Música Tudo bem pessoal? Olha aí ó, estamos hoje eu e o Capitão América aqui no Largo da Ordem pra dar uma voltinha com ele Vamos conhecer um pouquinho aí da nossa famosa feira do Largo da Ordem Vamos lá! Bom dia, bom dia pessoal, estamos aqui com esse casal maravilhoso que tem essa banca aqui que só faz produtos top Estamos aqui no Largo da Ordem hoje fazendo aquela visita filmando a loja aqui dos nossos amigos e estamos com o seu Nelson Mar que olha o produto maravilhoso que ele traz aqui pra gente É uma lixeirinha feita com tecido de estofamento de carro tem duas repartições primeira repartição pra porta-objeto controle de portão, chave, celular documento, pequenas coisas e em cima usar aquele cheirinho várias estampas, vários modelos o seu personagem preferido bom dia pessoal, eu estou aqui com o meu amigo Raul da Uncrete 3D Impressões ele veio mostrar pra gente aqui esse grande artefato norte então pessoal, eu trabalho há 5 anos com impressão 3D mais voltado pro público nerd então eu comecei fazendo as coisas que eu gosto de fazer e que eu gosto de consumir então a parte dos super heróis de varinha de Harry Potter e tudo mais pra essa área geek, pra essa área nerd puxando a sardinha pra esse lado que eu sou apaixonado e aí pessoal só falta tocar a música dos Vingadores só, só estamos aí no Largo da Horta novamente dando aquele passeio bonito domingão de manhã sempre, olha aí, deixando novas parcerias com nossos amigos aqui o pastel também tem o caldecano aqui, fantástico tá, é sempre bom estar aqui fala galera estamos nós aí, mais uma loja com camisas super geek uhuuu é nós aí galera os trabalhos artesanais maravilhosos das barracas do Largo da Ordem olá valeu vou fazer isso eita aí no meu capitão vamo que vamo olha só vamo Música Fala meu amigo capitão Onde nós estamos agora? Bom dia pessoal, estamos aqui no Largo da Ordem Na banca do meu amigo Que tem o melhor caldo de cano de Curitiba Venha aproveitar essas delícias aqui Tem vários sabores Música 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 Música